Então pessoal, terminamos de confeccionar o cisne, agora nós vamos pintar essa tinta aqui, tinta nova cor, tinta de pra piso, a base d'água, essa aqui é a primeira parte da confecção do nosso cisne. Primeira parte da pintura, aí nós estamos aqui terminando de pintar, passar a base, depois a gente pinta a tinta acrílica, acrílica não, esmalte, porque a esmalte ela aguenta chuva, sol, né, por bastante tempo, pelo menos por uns três anos. E já no finalzinho da pintura da base, tinta base. Isso aqui a gente aplica duas demãos, tá? Secou essa primeira demão, a gente já vai aplicar a segunda demão de tinta. Esse cisne aqui é um cisne grande pra, ó, 22 litros de substrato, cabe tranquilo 22 litros, um cisne que você pode vender ele aí por 150, 200 reais, depois de pronto. Porque é 100% artesanal, 100% manufaturado, tá? 100% manufaturado. Então é isso aí, a primeira demão do nosso cisne já está pronta. O interessante é que ele para de pé, eu fiz as patas um pouco grandes, justamente pra suportar o peso de pé. Olha aí, secando mais uma demão, depois a tinta esmalte. Ok, então fica assim, beijo no coração e até o próximo. Ok, então vamos lá.